Sou Dom Armando Bucciol, Bispo de Livramento de Nossa Senhora na Bahia, Presidente da Comissão da Liturgia da CNBB. Estou aqui em Belém pelo Reciro dos Padres, que terminamos hoje pela manhã. Estou visitando este Centro de Comunicação da Arquidiocese. Fico de verdade admirado por tantas estruturas colocadas ao serviço da comunicação e da evangelização. Eu convido a você, irmão e irmã, ouvinte, vem você também a ajudar. Ajude de verdade este instrumento tão importante e precioso da nossa Igreja Católica para evangelizar. Seja um colaborador, uma colaboradora da Fundação Nazaré de Comunicação. Ajude a manter os veículos de comunicação da Arquidiocese de Belém. É de verdade um instrumento precioso que, graças a Deus, nossa Igreja, de uma maneira especial, esta Arquidiocese de Belém está levando em frente. Hoje, visitando este lugar, eu fico agradecido a Deus e a tantos competentes jornalistas, operadores, que estão levando a palavra em todo canto e recanto deste nosso grande e amado Brasil. Parabéns a vocês. Seja você também alguém que ajuda, membro da família Nazaré.